Cué, passando aqui no começo pra avisar que vai ter live hoje, 6 horas da tarde, jogando Subnautica no VR. Sim, finalmente. Dito isso, bora pro vídeo. Na reprise del último episódio. Bom, lá no primeiro episódio a gente criou o Valtinho. Oh my God! E a gente passou o primeiro episódio todo, basicamente, só falando com o NPC. A coisa mais legal que a gente fez foi pegar o nosso primeiro Pokémon, que era um Fuekouco, mas eu troquei por um Gible. Não conta pra Nintendo. A gente deu o nome dele de Snarly, que era uma das pessoas que estavam assistindo a série em live na época. E derrotamos a Nemerda, também conhecido como Nemona. No segundo episódio a gente lutou contra o Arwen, a gente cagou na cabeça dele e a gente ganhou um lendário pra gente usar, só que a gente nem podia montar nele ainda. No terceiro episódio a gente derrota a Nemona de novo. A gente ganha o poder de terastelizar os nossos Pokémons e em seguida a gente finalmente libera a montaria do Mirairo. Aí a gente tenta enfrentar o primeiro líder de ginásio do jogo, que é o líder do tipo inseto. E a gente perde. Sim. A gente perde, porque o Pokémon Dragão no começo do jogo é um bicho infinito. Aí no episódio 4 a gente faz um grind gigante pra deixar o Gible forte, a gente consegue ensinar pra ele Fire Fang. E aí sim a gente finalmente consegue derrotar a líder de ginásio do tipo inseto. E depois disso a gente vai em direção ao ginásio do tipo planta, que mais uma vez derrota o nosso Gible como se não fosse nada. Mas em seguida a gente captura um Drip pro nosso time, que a gente deu o nome de Juriscleudo. Infelizmente era um nome que deram de sugestão e eu tinha que usar. Aí a gente tenta derrotar o líder de ginásio de novo e perde de novo. Pois é, não tava fácil. Saindo pra granal mais um pouco, a gente encontra e captura um Gume, que recebeu o nome de bola. Aí a gente dá a cagada de achar uma raid de Epplin, derrota ela sem dificuldade nenhuma e dá o nome do Epplin de Dona Tromba. Que vocês vão entender o motivo mais pra frente. Com esses 4 pokémons a gente finalmente conseguiu derrotar o líder de ginásio do tipo grama tranquilamente. E no quinto episódio a gente começa derrotando o primeiro titã do jogo, que é o Klauf, e libera a corrida pro Miraydon. Aí a gente tenta enfrentar a chefe de fogo da team Starfall e perde. Sim, tá muito difícil isso como esse jogo. Aí a gente sai pra dar uma mega grindada, captura um Cyclizer, dá o nome dele de Sopa, porque a pessoa que deu o nome tava comendo sopa na hora. E a gente também evoluiu Gible pra Gabite. E mais uma vez a gente dá uma bica na boca da Nemona e derrota o líder de ginásio logo em seguida. Essa esquisita aí que tem um canal de YouTube, pelo que eu vi. Mano, que coisa de gente estranha. E logo em seguida o Epplin evolui pra Appleton. E agora vocês estão entendendo o porquê do nome Dona Tromba. Bom, mas chega de reprise agora, a gente vai continuar da onde a gente parou. A gente volta pra tentar mais uma vez a luta contra a Mela. E a gente consegue ganhar por causa do Cyclizer, que é muito forte no começo do jogo, já que ele não evolui. Então os status dele já são muito altos logo no começo. Aí a gente pega o nosso Miraydon e dirige rapidão pra tentar enfrentar o Titã Cegonha Gigante. E a gente derrota sem dificuldade nenhuma. E libera a habilidade de surf com o nosso Miraydon. Aproveitando o clima de derrotar Titã, a gente já vai direto lá pro deserto. A gente enfrenta o Titã Minhocão. E libera a habilidade de pular alto. Que, né, foda-se. Depois de liberar essa habilidade meio merda, a gente vai enfrentar o Giacomo. Que é o líder do tipo Dark da equipe Starfall. Porém, o Giacomo era pra ser feito antes da Mela. Então os pokéons dele estavam com o level muito mais baixo do que o dela. Então a gente passou sem dificuldade nenhuma. Depois de atropelar o Giacomo, a gente vai enfrentar o líder de ginásio do tipo Água. E aí quando a gente chega no ginásio pra poder lutar contra ele, o calvo sai correndo. E a gente tem que ir atrás dele, porque o idiota deixou a carteira cair no chão. Aí chegando lá numa cidadezinha esquisita que ele foi, a gente tem que participar de um leilão pra ele. Depois de participar desse leilão, a gente vai lutar contra ele. E, incrivelmente, a gente passou dele sem dificuldade. Sendo o primeiro ginásio que a gente não perdeu. E aí depois disso, a gente começa a entrar na nossa onda de azar. A gente perde várias vezes pro Atticus, que é o membro do tipo Veneno da Starfall. E numa tentativa de progredir o jogo sem passar por ele, a gente vai pro Larry, que seria o próximo líder de ginásio que a gente teria que enfrentar. E a gente perde pra ele também, várias vezes. Então a gente foi obrigado a grindar de novo. Mas dessa vez a gente deu uma leve exagerada. E a gente evoluiu o Gabite pra Garchomp. E sem dó, a gente passou por cima do Atticus, só com Garchomp. E depois do Larry, só com Garchomp. Ah, e só pra variar, a gente humilhou a Nemona mais uma vez e seguiu a nossa vida. Subindo a montanha de Xelho, a gente enfrenta a líder de ginásio do tipo Fantasma, sem muita dificuldade também, porque o Garchomp tá um monstro. E depois de enfrentar a líder do tipo Fantasma, a gente vai em direção ao Titã Dragão Falso Dondoso. O que o Garchomp tá fazendo? E a Dona Trumba brilha nessa luta, tá? No caminho pra enfrentar o Dragão Real Oficial... Caralho, por que que eu escrevi isso? A gente encontra um Dratini, captura ele e dá o nome de Moni Cabrito. Sim. Cabrito. E a gente tinha uns docinhos sobrando, então a gente dá pra ela e ela já evolui de Dragonite para Dragonite. E assim a gente completa os 6 pokémons da PT, mas eu ainda tava querendo trocar o Cyclizer. Agora enfrentando o Dragão Falso, mais uma vez, a gente derrota ele e descobre que o Dragão de verdade, na verdade, era um Tatsugiri. Um sushizinho na barriga dele. E com a ajuda do Arven, a gente derrota ele sem dificuldade e agora podemos voar com o Miraydon. E aí a gente usa isso pra ir nas montanhas de Xelho e Catron Frigibax, que damos o nome de Frigideira pra substituir o Cyclizer. Seguindo o jogo, a gente vai lá pra líder de ginásio do tipo psíquico. E o desafio pra poder enfrentar ela é literalmente dançar. Sim. É isso mesmo. E no meio desses desafios, o nosso Gumi finalmente evolui pra Sligo e logo em seguida perdemos pra líder de ginásio. E com isso a gente é forçado a grindar mais uma vez no jogo, fazendo a Moni Cabrito evoluir pra Dragonite. E assim a gente consegue passar da líder do tipo psíquico. Aproveitamos o ritmo de ficar forte e aí a gente evolui o Drip pra Draccloak, que eu não sei falar esse nome. E depois pra Dragapult logo em seguida. Frigideira evolui pra sua forma final, que é o Bexcalibur. E vamos pro membro do time fada da Starfall, que em teoria era pra ser o membro mais difícil. Mas a gente consegue derrotar ele com facilidade usando o Dragapult, que é do tipo fantasma. E com o Gachomp, que é um monstro, né? E aí a gente segue pra líder de ginásio do tipo Xelo, que tem quatro vezes de vantagem contra o nosso Gachomp e ele detona ela, velho. Cara, tudo que a gente sofreu no começo com o Gible, a gente foi recompensado com esse Gachomp absurdo. E depois de todo esse caminho que a gente percorreu até agora, a gente finalmente tá em direção da Elite dos Quatro. E com isso, vem um dos maiores desafios do jogo até agora. Sim, ele mesmo. A prova pra entrar na liga. Eu realmente consegui dar misclick nessa prova e falhar ela cinco vezes. Mas depois de passar desse boss incrível, eu fui derrotando cada membro da liga com facilidade. A nossa Dragonite derrotou a Rika, que é a mestra do tipo terrestre, com facilidade. O Gachomp e o Dragonite deram conta da Poppy, que é a mestra do tipo Aço, tranquilamente. O Dragapult conseguiu derrotar o Larry, que é o líder de ginásio do tipo normal. Mas ele faz um bico na Elite dos Quatro, usando o tipo Voador. Sim, o cara é foda. E com o Gachomp de novo, a gente derrota o Hasell. 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 Que é esse loiro aí, e ele é líder do tipo Dragão, mas os pokémons eles tomaram Hit Kill pro nosso Gachomp. E finalmente, a gente vai enfrentar a campeã da Elite dos Quatro. Ela ataca essa piranha esquisita, e eu ataco a Mônica Brito. Com o nosso Dragonite e o Thunder Punch dele, a gente derrota essa piranha tranquilamente. Eu tento usar a Dona Tromba contra o Avalangue dela com o Lish Seed, mas ele acerta um Blizzard e quase mata a Dona Tromba. A gente consegue dar um pouco de dano antes dela cair, mas não é o suficiente. E pra finalizar, eu tentei usar o nosso Dragonite com Extreme Speed. Mas ainda assim, faltou um pouquinho de dano pra ele cair, e ele acerta um Blizzard que mata o nosso Dragonite. Aí com o Dragapult, a gente acerta um Bite e derrota ele. E ela joga um Gogolt, que toma um Infestation do nosso Dragapult, pra ficar levando dano todo turno. E eu uso Phantom Forces, que é como se fosse o Fly, a gente fica um turno invulnerável e ataca no próximo. E por causa do Infestation, até no turno que eu ficar invulnerável, ela vai levar dano. Mas o Gogolt dela sabia a habilidade de Play Roll, que consegue derrotar o nosso Dragapult. Mas com a queda do nosso Dragapult, eu entro com o nosso Bexcalibur, que dá um Ice Fang e derrota o Gogolt dela. E ela entra com um King Gambit depois disso, toma um Glaive Rush do nosso Bexcalibur e não toma nada de dano. E com um golpe só, ela derrota o nosso Bexcalibur. Só que aí, com isso, eu entro com o nosso Gachon. Que com um Dig, consegue derrotar o King Gambit dela. E só sobra a Glimora dela, que ela terasteliza pra tipo Ground. Só que com um Dig só, a gente também derrota ela. Nosso Gachon é um monstro. Com isso, a gente finalmente finaliza o caminho da Victory Road. E aí, a gente vai direto pra Mesa Goza, pra terminar a campanha do time Starfall. Lá, a gente começa lutando contra o diretor Clavel, e ele usa o Pato Samba. E mesmo assim, ele perde feiamente pra gente. E entrando na escola, a gente descobre que a Cassiopeia, na verdade, era o menino que ficava vestido de Eevee desde o começo junto com a gente. E derrotando ele com certa tranquilidade, a gente finaliza a campanha dos Bulllings. Depois disso, a gente segue lá pro Farol, derrota o Arwen e finaliza também a campanha dos Titãs. E aí, seguindo pra reta final do jogo, a gente vai lá pra área zero, que é aquele buraco no meio do mapa. E a gente... achou um Shine. Só que, como ele não era do tipo dragão, a gente não pode fazer nada além de matar ele. E chegando na camada mais baixo da área zero, a gente ajuda a Cassiopeia a derrotar um Iron Hands, que é um Hariama de ferro. E ajuda o Arwen a derrotar um Iron Juguris, que é um Hydreigon de ferro também. E aí, entrando no esconderijo do Professor Turo, que tava tudo destruído, cara. Olha isso. Aí, do nada, o Professor Turo tenta baixar Minecraft Pirata no Baixa Ki e instala o Baidu junto. E fica doidão! Aí, a gente enfrenta ele praticamente da hit kill em cada Pokémon dele. Menos no Iron Valiant, que eu acho muito maneiro. Mas, infelizmente, ele é do tipo fada e acaba derrotando algum dos nossos Pokémons. Mas a gente acaba deitando ele com o Extreme Speed do Dragonite. E, por último, ele joga o Miraydon. Só que, por algum motivo, a gente não tava podendo usar nenhum dos nossos Pokémons. E o único que a gente conseguia era o nosso Miraydon, que tinha sido o nosso fiel companheiro desde o começo do jogo. E a batalha foi muito difícil, porque a gente não causava nenhum dano. E ele batia muito forte na gente. Mas, no final, deu tudo certo, sem pânico. A gente consegue derrotar ele com sossego e sem depender de sorte, ok? E, assim, a gente finaliza nossa série um tanto quanto conturbada de Pokémon Violet só usando Pokémons do tipo dragão. Obrigado pra quem assistiu. Considere se inscrever no canal se gostou. E até a próxima.